Fala rapaziada, salve salve, seja bem vindo para mais um vídeo no canal, hoje o vídeo é sobre o MSI que a gente estava modificando e muita gente inclusive estava esperando esse vídeo aqui né, hoje eu vou trazer para vocês todas as melhorias, as coisas que a gente fez para melhorar o emulador para vocês e conseguirem jogar de uma forma melhor aí, bem mais tranquila e um pouco mais otimizado, tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar esse vídeo aqui, tá bom? E não pula o vídeo para você entender como que você vai ter acesso a esse emulador, como que você vai fazer para baixar, tá bom? Então, bora para o vídeo e se você está procurando uma conta de Free Fire ou querendo vender uma, o contato JTV está na descrição. E bom rapaziada, estou com o emulador aberto aqui já né, o MSI, eu vou responder tudo o que eu lembrar, pelo menos das principais perguntas que vocês sempre fazem referente ao emulador, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, porém, eu preciso que vocês assistam o vídeo todo do início ao fim para vocês entenderem tudo o que eu vou falar, porque tipo, dependendo da pergunta que vocês fizerem, que eu já estiver respondido no vídeo, eu não vou responder nos comentários, tá bom? Então, não porque eu quero ser chato, mas porque acaba sendo prejudicial, digamos assim, para mim, para o meu canal, para o meu trabalho, que querendo ou não, isso aqui ainda é o meu trabalho, então acaba sendo prejudicial, porque a galera vem, pula o vídeo e atrapalha o engajamento, o algoritmo fica todo bugado, tá bom? Vamos lá, peço a paciência de vocês. Primeiramente, qual que é a versão que a gente mexeu? É a 4.240.156305. Por quê? Porque é a melhor versão do MSI atualmente, pelo menos eu acredito que seja, a maioria da galera que utiliza MSI utiliza essa versão por conta da sensibilidade, o emulador ser muito bom e tudo mais. Vamos lá, algumas coisas, vou falar para vocês algumas coisas que foram mexidas, porém, nem todas, porque é muita coisa que a gente mexeu, esse emulador levou um tempo para a gente fazer, vocês sabem que já tem um, acredito eu, um mês e meio, mais ou menos, que eu estou utilizando ele e tal, mexendo, todo dia eu trago vídeo sobre outra coisa e vocês veem o emulador ou outra coisa que a gente mexeu e tudo mais, né? Mas vamos lá, vou trazer as principais coisas que a gente agregou no emulador e depois, ao decorrer dos vídeos, eu vou falando para vocês. E algumas coisas que vão vir também no emulador. Primeiramente, eu vou deixar para vocês duas versões, para quem for baixar o emulador, vai baixar duas versões, tá? Por que duas versões? Aliás, baixar uma só, né? Com login e sem login do Google, tá? Ó, login Google e Play Store, você que utiliza a conta do Free Fire do Google, você vai baixar o login com o Google, né? Vai vir aqui, Ultra God, e vai clicar no Installer aqui com o Google. E para você que não utiliza a conta do Google, que é Facebook, VK, e aí você vai utilizar essa de baixo, que é bem mais leve, inclusive, porque para quem não sabe, o Google deixa bem mais pesado o emulador, tá bom? Então, para quem utilizar essa versão, vai utilizar o emulador mais leve, mais fluido e tudo mais, tá bom? Vai clicar sem login e vai clicar aqui em Installer, então, presta atenção na hora de baixar. Outra coisa, mano, o emulador, ele não tá 100% pronto. Essa versão que eu tô liberando para vocês hoje é uma versão beta do emulador. E lembrando que quem vai receber esse emulador hoje são todos os membros do canal. Para a galera que é membro do canal, eu vou disponibilizar lá no Discord para vocês que é membro. Por que eu não vou disponibilizar para todo mundo hoje? Porque senão não teria por que eu ter membro no canal. Alguém tem que ter uma vantagem no canal. A galera que ajuda aí, né? É o mínimo, é R$2, mas se você não quiser virar membro, você não precisa. Porque o emulador é grátis, então eu vou postar para vocês amanhã à tarde ou depois da manhã à tarde. Enfim, assim que eu conseguir, eu posto para vocês, para todo mundo liberar do download no canal. Porém, para quem é membro, vai receber hoje, tá bom? Hoje lá no meu Discord. E para você que é membro e não sabe como que você vai resgatar a tag de membro, Vai vir aqui no meu Discord, vai entrar em ticket, vai abrir um ticket aqui e vai falar com o suporte. Feito isso, vai colocar aqui, sou membro. E aí você manda um print. Coloca lá, solicita a minha tag de membro. Aí vai liberar a cal para você do acesso antecipado, onde vai estar o download do MS Ultra Gold, tá bom? Vamos lá. Rapaziada, é o seguinte, até deixei um spoilerzinho aqui, que por enquanto ainda não conseguimos, não conseguimos não, A gente não teve tempo de colocar, mas no fundo, já está até com aqui, está vendo aqui que já está até com o fundo do MSI? A gente vai colocar um limpar RAM no MSI aqui, por que a gente vai colocar aqui nesse exato momento, aqui nesse lugarzinho aqui? Eu acredito que ninguém utiliza esse sacudir do emulador, então a gente vai tirar esse ícone aqui e vai colocar para ele limpar a RAM enquanto você joga. É uma coisa muito boa que vai melhorar bastante o desempenho também. Porém, como leva tempo e tudo mais, a gente está com pressa do emulador e vocês também estão com pressa, a gente não colocou ainda, mas essa é uma versão beta. Então assim que sair a versão final, já vai sair com aquele dali e mais outras melhorias. Bom, outra coisa que a gente foi mexido no emulador, tá, vamos lá. Tá, aqui a gente deixou com uns 440 dpi, porque algumas pessoas utilizam. Aqui, o principal delas aqui é o que? Isso aqui é da preferir computação gráfica dedicada somente ao NVIDIA, ele já vai vir ativado. Ele não vai precisar baixar outro driver, que nem na versão anterior do UltraEgo, você tinha que baixar um driver anterior para você conseguir utilizar isso aqui. Agora já vem ativado independente da configuração da sua máquina, tá bom? Bom, outra coisa que a gente está tentando colocar, mas que ainda, não que a gente não quis, mas não fez sentido para a gente ainda, é colocar 8 GB de memória RAM ou 12 GB. Porque todas as vezes que a gente colocou aqui, a RAM ela ficou, tipo assim, você seleciona aqui, ela aparece tudo que está utilizando, mas não está utilizando. É uma RAM virtual. Então, virtual não, visual. Então não tem porque a gente trazer uma coisa fake para vocês. Quando a gente conseguir colocar uma coisa que realmente funciona, aí vai estar aqui para vocês colocarem, tá bom? E os núcleos a mesma coisa, tá bom? Aqui, ó, uma atualização é isso aqui que na última versão do UltraEgo já tinha. Que agora, você desativando aqui, ó, quando você desativava, aparecia 60 FPS. A gente não, a gente retirou o 60 e agora quando você desativa aqui, você quer bugar o FPS, ó, ele já vai automaticamente para 90, ó. Então você fez isso aqui e aí está no 90, é só arrastar aqui e bugar o FPS. Simples assim, mano, ó. Vou bugar aqui para vocês verem. Pronto, bugou o FPS, ó lá, ó. Tá vendo lá? Isso porque o meu está no Ultra. Porém, é lógico, deixa eu colocar aqui, ó, colocar no celular para vocês verem. Ele vai ser o FPS aqui até para 500, mas é lógico que esse FPS aqui não é um FPS real. Lembrando que o Free Fire só vai até 130 FPS. Tudo que passa disso é um FPS, digamos que, não que seja visual, mas ele dá uma leve melhorada, mas não é um FPS real. Outra coisa, aqui também não tem, eu estou no lobby, não tem renderização, não tem árvore, não tem vegetação, não tem boneco, não tem nada aqui. Então é óbvio que o FPS vai ficar alto assim mesmo, tá? Outra coisa, mano. Ó, ativou um negócio aqui. Esse negócio aqui é os parâmetros do emulador, tá bom, rapaziada? Depois eu ensino vocês a ativar essa parada também, aqui embaixo. E bom, Dex, esse emulador é focado em quê? Em otimização, é focado em... Para quem joga campeonato? Primeiramente o emulador é focado em desempenho. Não é uma versão totalmente light, mas é uma versão bem mais leve que o original. Você pode colocar um do lado do outro, inclusive a gente vai fazer um vídeo comparando o original com o light para você ter uma noção de como que é. É muito diferente, inclusive na utilização de RAM. Tem muita gente que fala que o emulador foi trocado só o tema e tal, mas mano, se vocês soubessem o quanto a gente sofre mexendo isso aqui dia e noite, mano, vocês não teriam noção. Tem uns modificadores de plantão aí que se diz modificador, que utilizam magias, que acham que são, né, os brabo. E não tô dizendo que a gente é brabo, mas que pelo menos a gente tenta passar pra vocês o máximo de verdade possível. E tudo que não é funcional a gente não coloca ou a gente mostra pra vocês, tá? Então vamos lá, aqui tá bem bonito o emulador, a gente não trocou o ícone dessa vez porque eu acho que não é necessário. Mas aqui, né, uma outra coisa que foi mexido é aqui, ó. Aqui a gente não, a gente tá tentando colocar o ASRock 3, algumas coisas, mas a gente já não foi feito, provavelmente na versão final vai sair. Aqui a gente já desativou os atalhos pra vocês, não precisa desativar mais manualmente. Agora se baixou, já vai tá desse jeito aqui, tá bom? E, bom, algumas outras coisas, se eu lembrar eu vou falando pra vocês durante o vídeo, né? Outra coisa, agora quando você baixa, ele já vai vir com o mapeamento padrão, sem aceleração. Alguma, não tem aceleração nenhuma nesse emulador. Então você já vai baixar com o mapeamento antigo e padrão, tá bom? Da forma que você quiser utilizar, é só colocar a sua sensibilidade e utilizar normalmente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, se eu lembrar eu vou falar pra vocês. Ah, o FPS, mano, aqui, ó. Eu sempre vou deixar claro pra vocês, mano. Sempre vou deixar claro, independente do emulador, eu sempre vou deixar claro pra vocês jogarem em 90 FPS, porque até a sensibilidade é melhor. Mas se eu, Dex, eu quero bugar o FPS que nem você, eu posso bugar? Ah, buga. Se o seu monitor for 144, 65, ainda é melhor ainda, ou acima de 120 Hz, porque aí a taxa vai sincronizar com o emulador e vai ficar um FPS bem mais fluido. E pra quem tem sensação de lag, não vai ter mais. Então foi melhorado bastante coisa nesse emulador. Você pode bugar FPS pra 600? Pode. Mas se você for bugar, eu recomendo que você bugue até 240, que é o padrão da WStacks, tá bom? Mas se quiser bugar até 600, você buga. O FPS vai cravar em 600? É óbvio que não. O FPS vai ficar oscilando, então a sua sensibilidade vai dar uma mudada. Então o que eu recomendo pra vocês é bugar no máximo até 240. Mesmo bugando, ele vai passar um pouquinho. Isso porque eu tô gravando vídeo com alto FPS, tô, enfim, no ultra. Agora não, agora tô no suave, né? Mas eu digo no ultra no vídeo, porque tá em Full HD, 1920x80, e por 1080, então, é um vídeo com bem mais qualidade e puxa bastante do computador também. Bom, outra coisa, rapaziada. Pra quem quiser virar membro do canal, como que eu faço pra me virar membro? Dá tempo ainda de receber o emulador hoje? Dá tempo, mano. Pra você que quiser virar membro, é só clicar na descrição do vídeo. Deixa eu fazer o seguinte aqui pra vocês. Deixa eu mostrar aqui o que é melhor, mano. Na prática, que aí vocês vão entender de uma forma melhor, né, mano? Tá, pra você que quiser virar membro do canal, mano, você vai vir aqui, ó, vai vir no perfil do canal, tá? Clicou aqui no perfil, vai vir aqui, ó, ó, seja membro. Clicou aqui, seja membro. Vai ter a opção aqui, ó, 2,99. Caso você quiser virar membro de 7,99, claro que dependendo da categoria vai melhorar também os benefícios. E bom, se você virar 2,99, você já vai receber o emulador hoje, lá no Discord. O emulador é pago, Dex? Não, é totalmente grátis. Então, como eu falei no início do vídeo, se você virando membro ou não, você vai receber grátis o emulador. Porém, quem é membro vai receber antecipadamente pra ter um benefício a mais no canal. Dex, não aparece seja membro pra mim. Clica aqui no vídeo, ó. Clica em qualquer vídeo, na verdade. Nesse vídeo que eu tô gravando agora, inclusive. Vem na descrição. Lembra daquele famoso emulador do Google, aonde saiu aí. Deixa eu pausar esse vídeo aqui, pronto. Ó, vem aqui, ó. Vai tá aqui, ó. Seja membro. Clica aqui, ó. Clicou aqui. Já vai ser direcionado diretamente pra um membro aqui. É simples, mano. Depois vai no Discord, solicita a tag de vocês de membro e aguarda lá o link ser liberado pra vocês. Até a noite vai ser liberado o link pra vocês. E lembrando, esse emulador aqui é uma versão beta, mano. Não é uma versão final do emulador. Então não sai falando besteira. Ai, não sei o quê. Porque demorou tanto tempo. Mano, demora mesmo. É trabalhado mesmo. Não é qualquer coisa que vocês vão baixar. É uma parada que é totalmente segura. Que foi feita por nós, pela equipe Optimizer. Então, mano, pelo amor de Deus, não sai falando bobagem. Se você não gostou do emulador, simplesmente deixa pra quem vai usar, tá bom? E eu peço pra vocês que compartilhem o vídeo no máximo de pessoas que vocês conseguirem. Porque vai estar me ajudando bastante, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Tem muito mais coisas pra falar de vocês do emulador. Mas não tem como. Já tá com 10 minutos de vídeo. Tamo junto. Fui.